e fala galerinha do canal beleza bom todo mundo fora e vou continuar onde a gente parou eu avancei do lado onde está para chegar aqui logo quando foi aquele tempo do barco deu melhor a dinâmica equipamento vocês podem ver peguei essa luva aqui é boa pra caralho e cobrou as habilidades com quase todos já quase nem falta a maioria que é muito caro então tem que fazer mais algumas coisas aqui o que liberou já peguei talvez tem alguma coisa e tem os tesouros ali que eu tenho que pegar a galera aqui esses dois eu não faço idéia de onde que está aqui depois vai pra frente procuro embora então continuar bote pra montanha os mostros de maldição ainda tem a magia na bruxa e aí beleza a pegar uma zona épica também aqui eu tinha que pegar um aqui ó colocar aqui a ele me garoto espera deixa eu ver isso vai marca faz seu serviço aí beleza depois eu dou uma olhada isso aí tudo e aqui pra cá mesmo deve ser né beleza vamos lá ah o cid está aqui ainda cindri né né cid você vai fazer pazes com seu irmão eu? fazer as pazes? porque ele é um cabeça dura e incapaz de mudar porque ele fala coisas horríveis sobre mim só por ser inseguro com o próprio trabalho que aliás é precário porque ele me preocupa com essas coisas que não são minha culpa tipo o que? pode me dar licença preciso me recompor ah eu tinha um baguinho pra melhorar aqui mano cintura não cintura não também não vitaliza mas aqui eu vou mexer nele é o foda que eu perco 10 de vitalidade mano ele é o que mais ou menos meus bagulho vender deixa eu vender essa porra aqui isso deve deixar mais organizado pois não meu jovem vender essa aqui também então de volta a você isso recurso não vender essa aqui não quando quiserem tá bem doido vai bora toma nossa quase pronto acabou nem cheguei a cansar não não pera aí deixa eu não pera aí deixa eu ah eu posso tirei só abrir alguma opa calma aí inimigos à frente ainda não viu que eu tirei isso aqui daqui ai toma aí lobo do caralho e aí e aí e aí e aí e aí e aí porra o bichão ficou bravo hein o bicho não consigo acertar ali ou vai atrapalhar dá não tem que descobrir o que é aquela porra ali quem você acha que escupiu o rosto na montanha você saberia melhor do que eu obrigado agora preste atenção qualquer descuido vai nos atrasar certo olha o sopro negro de novo o que a gente faz agora vamos ver se a bruxa tinha razão ela tinha razão vem vamos terminar isso não tem que andar o caralho que da hora o que não dá pra mim ir pra algum lugar não só vindo reto mesmo o caminho está bloqueado vamos escalar calma aí calma aí o caralho é não tem jeito de escalar então nada de bom sabe a mamãe disse que os gigantes costumavam visitar as montanhas de midgard antes de sumir sumiram é acho que eles só resolveram ir embora ninguém sabe o motivo talvez eles tenham voltado para casa traiu tão rai talvez será que o rosto na montanha foi uma homenagem a algum gigante a boca conseguimos mais sobre o negro carai os gigantes viram aqui mesmo calma aí atreus vai vambora aquilo é eu acho que nunca ouvi histórias de um gigante com cabeça de cero quem será e como aí como aí que não vai descobrir o que diz servo amedrontado árvore enraizada ou fera presa eles não conhecem a beleza e aí e aí calma aí calma aí galera o chão garoto não significa nada tá faltando alguma coisa é tá faltando um cristal e aí ai filha da puta aqui é pinga pegar um soco então vai vamos pegar no soco então vem e brincar no soquinho então vai a e aí e aí mas nem sabia não tava uma machada não como acha que vai parar lá e aí Esse lugar deve ter sido importante para os gigantes. Parece até um teste. Bom, parece certo. Estou quase entendendo. É a resposta? Liberdade. Claro, faz sentido. Vai em frente. Tá bom. O que está acontecendo? Ah, pensei que pudesse ter uma ponte. Ah, os gigantes querem nos testar mais. Ah, ali eu não vou conseguir chegar ali não. Droga, hein? Bora então, vamos quebrar. Tem um cristal naquele suporte de tocha. Será que acende? Isso ajuda, né? Acho que a gente tem que descer para subir. Só para saber, né? Essas passagens parecem que vieram as minhas gigantes. Por que está indo? Você está falando sério. Eu sempre falo sério. Esqueci. A mamãe disse que você nunca se interessou por história. Gigantes são só uma raça, como o Elfos e o Ultra Folk. Não quer dizer que sejam grandes. E a Serpente do Mundo? Bom, nesse caso, gigante também significa grande. Mas só existe um. Mais escuro, mano. Que bom. Outra arrefechada. Não posso ainda. Cuidado, pai! Desculpa, não tobrou. Não tem mais! Não chegou, caralho! Yaguar! Toma, filha de puta! Tomou! Não vai não! Tchau! Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho, velho! Caralho, velho! Não sei onde vou levar esse aqui, será que é aqui em cima? Nem sei, não faço ideia! Acho que aqui em cima não é não! Deixa aqui por enquanto! Pai, olha pra cima! B, um B, um N e um R mais ou menos. Ah, entendi! Lá em cima, já foi! Eu acho Aquilo lá em cima que foi? Vale Ah isso, hidromel Ah não, é da maçã que eu estou precisando agora Morre Só ver aqui, peraí Droger atrás de você Não vai, vamos, vamos tretar então Toma Vem feito Droger Filha da puta Ai viado Eu não estou pronto Estou pronto Também estou pronto agora Isso foi bom Né? Melhor É, estamos pegando amizade já Não sei nem se é só trazer aqui, mas eu vou trazer aqui mesmo Foda-se Olha aqui garoto Sim senhor Vem lá para nós Tô junto com você Toma Ah, vou destruir o tecinho, vai Pronto Beleza, pegou já, então vamos descer aqui ó Que porra é essa? É uma relíquia Ó Ó, flechinha vara tudo moleque Deixa eu só dar uma olhada e ver se eu peguei tudo Acho que eu peguei Acho que eu peguei Acho que eu peguei Bom, vamos lá É certo Ladrões em busca de tesouro Vê as armadilhas Ah sim Para nossa sorte eles detonaram todas Agradeça que esses mortos não focam O que eu peguei É que eu peguei É que a pessoa vai falar e vai cortar A estátua, a gente conseguiu atravessar Boa, lê lá vai O que diz aí O que diz aí? Sim senhor Ah, esse é Durafor Um dos quatro servos da árvore do mundo Ele deve proteger a entrada de Otunheim Enquanto os gigantes dormem Acha que ele ainda tá lá? Eu não sei Ó, o bagulho agora tá pegando uma entrada do Thor Sim É o... O que que é que eu peguei? Monas lindas O que? Pergaminho pra carai Vou entrar aqui então Já que é aqui Ah, filho da puta Ah, ele caiu, mano. Eu acho que eu precisaria ir daquele ali pra destruir isso aqui, né não? Bom, vamos ver. Toma! Pra onde vamos? Nosso destino ainda é o pico, precisamos subir. Boa! O pico mais alto dos Reims. Será que a mamãe sabia que era a montanha dos gigantes? O pedido dela foi mais complicado do que ela poderia imaginar. Sobe aqui, não. Opa, peraí. Passar por aqui, então. Vambora, vai, vambora. Cadê o Atreus? Vou fazer o negócio. Ah, a porta fechou já, mano. Não vou ficar sem... Ah, droga. Ah, não, tá aqui? Fiquei, né? Fazer o quê? É bom. Vamos subir nessa porra, então, né? Fazer o quê? Ah, tem uma runa com o moleque Lely, não posso esquecer. É um nome, eu acho. House Lear. Significa terror. O que é isso? Estranho. Tem uma vela toda enrolada em corda e algum tipo de pele de animal. Será que é uma lanterna? Isso não serve pra nós. A Bifrost ilumina o caminho. Ei, quem será que acendeu essas flostas? Mortos não precisam de luz. Fique atento. Vamos aí. Não, não, agora eu quero subir, cara. Não quero descer, não. Ah, tem um negocinho ali, tio. Não vai ter nada aqui, duvido. Não tá bom. Pare com isso. Poxa, eu tava só... Tá bom. Vamos abrir essa merda aqui. Vamos ver o que isso vai dar. Ixi, tem que ter uns par de bichos ali, já, pelo jeito. Ah, aqui vai ter treta. Nossa, o que é isso? Onde estamos? Uma mina. E se agarra, leva ao cume. O objetivo está próximo. Certo, como vamos usar? Calma aí. Siga-me, Atreus. A caminho. E outra. É isso aqui que é foda. Parece que alguma coisa devia rolar por aqui. Parece que alguma coisa devia rolar por aqui. Tem que ter um jeito de fazer a garra funcionar. Bom, isso não vai sair daqui. Espera aí, que fodeu. Acho que entendi. Tem a garra de um lado. E se a gente destravar isso... Ah, não. Acho que a corda ficou presa na pedra. Você foi descuidado. Sim, senhor. Sinto muito. Vem cá. Vocês querem treta? Então vem. Toma. 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 vai, não tem nada que me sumir não pronto calma aí agora que deixa eu dar uma olhada pra cá aqui eu tenho que achar o que vai liberar também né isso tá bem trancado o cara eu não dava essa porra o leia sim senhor e aí que eu vou pegar um pouquinho aqui e tá o maquinário parece quase que um anão mas o trabalho em pedra com certeza é alto eu acho que os gigantes não são minerais mas viviam lá o que eu vou nessa porra o que não tem nada vou lá então precisamos soltar a porta da bagunça que você criou lá em cima garoto talvez tenha um jeito de subir pela passagem que abriu vamos ver eita opa bombindo calma aí que eu vou pegar esse vagabundo é uma montanha é grande boa o ferreiro aqui então você já sabia como passar pelo sopro negro nem vem achando que eu tinha como te ajudar o grandalhão eu consigo passar por quase tudo principalmente aqui afinal meu povo manjava tudo dessa espelunca melhoraram as armadilhas de otnar e fizeram caminhos para desviar por que acha que elas são tão complexas ah bem lembrado cuidado com as armadilhas então o que achou por aí vamos ver e é difícil de conceder uma acessão de qualquer arremesso preciso deixa eu pegar vamos ver abato com o machado conceder uma acessão isso aqui é ótimo cara vou confeccionar mano não vou equipar ainda véi não vou equipar só para testar vamos ver pra onde agora? tomo do machado lógico depois eu estou colocando só para testar né galera e não deixe aquele jumento do meu irmão mexer nele de novo comprar ah tá é o que eu vendi para ele encantamento beleza então até sei lá quando testar para ver estou com um pouquinho faltando de vida ali ah aqui é subir cara nem é aqui mas tá bom em um um eu ai eu a bauzinho hver aí sim eu eu e Mais armadilhas Tem um túnel ali, mas você não vai caber Entre Tá Caralho, peraí burro Claro Boa, vamos ver se isso aqui é bom mesmo Boa, vamos ver se isso aqui é bom mesmo Boa, boa, boa Boa Boa, boa 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 Ah, não. Isso aqui é muito pouca coisa. Não compensa, não. Cadê minha arma? Machadão. Isso aqui mesmo é melhor, filho. Isso é louco. Opa, abri. Opa, peraí, peraí. Caralho, me perdi, mano. Aqui, ó. Isso aí que eu tava querendo. Vamos ver. Poder explosivo, não é, vou deixar. Maravilha. Tudo que eu peguei, eu consegui comprar aqui já. Toma. Parece meio pesado. Eu consigo. Toma aí. Ela tem que mexer nessa porra aqui, caralho. Se moveu. Agora, Trafo. Ele ainda tá preso, Walton. Estou vendo. Ali. Vamos. Tá louco? Calma aí. Uma relíquiazinha. Pelo jeito, é ali que eu tenho que ir, né? Fila da puta. Talvez tenha um caminho até o portão grande lá em cima. Viado. Nossa, fila da puta, mano. Ah, peguei bastante bagulho. Tinha bastante recursos com esse bicho aí. Tem que dar um jeito de subir ali. Vamos ali. Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro. Ah, ali que foi de onde eu vim, né? Ou não? Não lembro, mano, de onde que eu vim. Não, eu vim daqui, ó. Deixa eu ver. Eu vim daqui, ó. Não. Ah, sei lá de onde que eu vim. Vamos empurrar essa merda aqui e foda-se. É isso. Eu passei. Calma aí, depois eu vim aqui. Ah, tem essa que cai, hein? Espera aí, eu não sei pra onde vai, não, mano. Ah, vou abrir aqui. Ah, vou abrir aqui. Agora. Eu vim subir aqui de novo? Não dá, tem que subir lá por cima outra vez. Não, não. Sai daí, caralho. Dá um carreirão? Toma. Toma, toma, toma. Toma. Nossa. Bagacei. Ah, fila da puta. Toma. Toma. Você é louco Não, não, não quero descer não Mania, velho Toma, toma, toma Ai Caralho Oh cara, errei Não sei se é aqui que eu tenho que vir mesmo Não, não é pelo jeito É lá mesmo que eu estava indo naquela hora Deixa eu ver no menu Ixi Podrão Pra cá acho que é Não acho que deve ser aqui, né Olha, outra lanterna Quebrada Deixa aí Pra que ela serve? Tem alguma coisa especial nelas Posso sentir Deixa eu jogar essa corda lá pra baixo Não posso Deixa eu abrir aqui Boa É, onde que eu abri? É, tá certo Ah, não vou descer não, caralho Calma aí Tá funcionando Ai, então tem que pura aquela pura lá Deve ser isso, né Deve ser isso, né galera Primeiro A gente não precisa sair Deve ter algum jeito É, que porra de lugar é esse aqui Ah, tá Ah, voltei aqui Ah, voltei aqui, mano Deixa eu pegar essa porra aqui Vida Invoca um bando de falcões Mergulha no chão Deixa eu ver Ira do lobo Eu nem sei Ah, é o moleque Ah não, vou deixar ele do lobo mesmo Melhor A gente tá bem melhor Deixa eu ver aqui Oferindo de tir Eu tenho que pegar uma chama congelada Pra dar uma aumentada na minha arma Que né Osso Itens especiais Falta dois de cada um só Bom Vamos continuar aqui Descer a cordinha Mas não sei porque Você tem que descer E fazer isso aí Né Sua puta Isso parece pesado Suco Não é possível Não é possível Tem o creito os cara aí Você conseguiu Aposto que a roda não vai funcionar agora Pode ser um jeito de subir Tomar no cu, Atreus Lá vamos nós Ai, ai, ai Não vai Preciso de um queijo Tomar no cu, Atreus Vai, eu não tô foda aqui Vamos sair agora Ai Vai Toma Nossa 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 Cuidado Cuidado Eu pego você Toma Toma Errei Errei o bagulho Mano Ai Ai Agora Agora Você vai tomar Desce pro chão Filho da puta É Toma Essa Toma Não acabou Ainda não Atreus Toma Falta Só mais Um Ah Filho da puta Toma Vai Rapaz Rio das facas Um ataque Deixa eu ver Que porra É Ah Tá Não Quero usar Essa porra Não Ah Ai Vou Usar Meu martelo Depois Caralho Até que foi fácil Esse cara Aqui Triastas Pelo menos Estou com o equipamento Bem avançado Tá funcionando Recuperamos Não 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 Caralho Subi por ela Aqui Se tivesse um jeito De subir Com a garra A gente chegaria Ao topo rápido Ah Então Mosquei Ah Tá 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 Agora Já sei Agora Entendi Beleza Empurrar aquele bagulho Lá Agora É ele mesmo Encaixou É perfeito O cara É bolinha Que sobe Lá vamos nós Você acha que isso vai até o topo? Vamos descobrir logo Eu sinto Alguma coisa estranha lá em cima Vamos encontrar perigo Não se preocupe com o que pode ser Concentre-se no que é E fique atento Sim, senhor Não é o topo Mas ficou mais perto Vamos ver Que porra é Aqui Espera Aquela não quebrou Um bilhete A oração de um gigante Que era a proteção dos ancestrais Pra levá-lo pra casa Garoto Espera Acho que sei como funciona Vesha Wow O que escreveu Pedi pra cuidarem da mamãe Acha que eles vão nos proteger até o topo? Vamos, Garoto O caminho é longo Chega até o cume Calma aí Que tá molhado Pra trás O que que é isso? Ah Calma aí, caralho Calma aí, moleque Bom galera Então Se vocês estão ligados Eu vou terminando por aqui o vídeo Eu tô ligado que não vai terminar aqui tão cedo Espero que vocês tenham gostado aí E no próximo vídeo a gente continua a partir daqui Beleza? Então Valeu então Falou e até a próxima Tchau 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 Tchau